Beira do mar A cidade está de bode Só a lua cheia a passear Do flagra em uma das janelas Do pelourinho com o meu amor Como o maciel Com seu brilho em meu olhar Vejo misérias precisórias E um dia, um dia, terra de comer A polícia mete medo Sexta-feira é dia de sabão Alguém tome o escoteco E eu já assiso, quero o corpo em minhas mãos Vê sua ladeira da preguiça Fumando um cigarro só pra disfarçar Mas que você está tão linda Eu não consigo mais parar De te olhar Na praça Da piedade se encontram Poetas, amor e flor Depois das Vinte e duas e trinta É tão difícil o transporte em Salvador Te compram uma rosa Lá no lar do 2 de julho Na rua Chile a praça da C Oh, é ela Oh, é ela Oh, é ela Beira do mar 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 A cidade está de pote Só a lua cheia a passear Dou o flaga nenhuma das janelas Com o pé do rinho, com o meu amor Vou no mar se eu, com seu grilho em meu olhar Vejo misérias que esses olhos, e um dia um dia a terra de punir A polícia não é de medo, sexta-feira é dia de São Paulo Alguém come os botecos, e eu já assisto, quero um pouco em minhas mãos Sem sua laveira da peguiça, tomando cigarro só pra disfarçar Mas quem você está tão linda, eu não consigo mais parar de te olhar Na praça, na piedade se encontram poetas, amor e flor Tem puestas, vinte e duas e trinta, é tão difícil, foi forte em Salvador Te compro uma rosa, lá no lar do doce de churro Da rua Xilha, praça da Céu, olha ela Olha ela Peira do mar Peira do mar Feira do mar